Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politisando, eu sou o William Jacob e vou trazer neste vídeo os números de uma pesquisa que foi feita no estado do Maranhão, testando ali os cenários para o governo, primeiro e segundo turno e também para o Senado. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações. Se assistir e gostar desse vídeo, deixa o like, se não gostar, deslike, comenta, compartilha, em especial com quem é do Maranhão ou não morando lá, esteja interessado em saber o que pode acontecer nas eleições deste ano. Pessoal, então é o seguinte, a pesquisa feita pelo Instituto Exata, houve 1.451 eleitores no estado do Maranhão entre os dias 5 e 9 de junho e tem uma margem de erro de 3.28, para mais ou para menos. Vamos trazer então o cenário 1 para o governo do estado, nós teremos daqui a pouco o cenário 2. Nesse cenário, o Everton Rocha, senador pelo PDT, lidera com 29%. Carlos Brandão, que era vice do Flávio Dino e assumiu com a renúncia do ex-governador, ele é do PSB, aparece em segundo com 24. Com uma margem de erro de 3.28, podemos considerar aqui um empate técnico dentro da margem de erro, mas o Everton Rocha numericamente à frente, Carlos Brandão. Laércio Bonfim, do PSC, aparece em terceiro com 14, tecnicamente empatado com Edivaldo Júnior, do PSD. Ele aparece aqui com 11, Edivaldo Júnior, ex-prefeito de São Luís. Aí lá atrás vem Simplício Araújo, do Solidariedade, com 2 pontos. Hertz Dias, do PSTU, com 1 ponto. E Newton Rodrigues, do PSOL, não pontuou. Branco e nulo 6%, 13% não souberam ou não responderam. No cenário 2, um cenário reduzido com apenas os 4 primeiros colocados. O Everton Rocha aparece com 31, ele cresceu 2 em relação ao cenário anterior. Carlos Brandão vem logo atrás com 25, ele aumentou 1 ponto em relação ao cenário 1. Laércio Bonfim manteve os 14%. Edivaldo Holanda Júnior aparece aqui com 1 a mais do que tinha antes, com 12. Não sabe ou não responderam, 12% e 6% anulariam o voto ou votariam o branco. Aqui uma mudança pequena, porque os que saíram somavam, todos eles, 3%. Então era impossível ter uma mudança muito grande, mas mesmo assim, quem mais cresceu foi o Everton Rocha. Cenários de segundo turno. O Everton venceria Brandão, 43 a 37. O Everton também venceria Laércio, 52 a 24. Aqui uma vantagem muito grande. Brandão venceria também o Laércio, porém com uma vantagem menor, porém ainda assim considerável, 47 para o atual governador, contra 27 para o Laércio. O Everton venceria Edivaldo Holanda, 55 a 20, 35 de vantagem. E o Brandão também venceria Edivaldo, porém com 26 de vantagem, 49 para o atual governador, 23 para o ex-prefeito da capital. Vamos ver agora aqui a rejeição dos pré-candidatos ao governo. Simplice Araújo lidera com 26%, seguido de Edivaldo Holanda Jr. com 23, Hertz Dias vem com 20, Carlos Brandão 17, Enilton Rodrigues 16, Everton Rocha 15, Laércio Bonfim 14. Mais ou menos embolado aqui, né? Em alguns estados, essa diferença entre o mais rejeitado e o menos, ela é muito maior. No Maranhão, a diferença não é tão grande assim. Vamos ver agora aqui o cenário para o Senado. Flávio Dino, ex-governador do PSB, lidera com 51. Roberto Rocha, que é do PTB, aparece com 26. Pastor Bel, que é do Agir 36, vem com 5%. Paulo Romão, do PT, com 2. Saulo Arcângelo, do PSTU, com 1. Antônia Cariongo, do PSOL, também com 1. Branco e nulo 7, não souberam, não responderam também 7% dos entrevistados. E a situação para o Senado é a seguinte, eu acho difícil alguém derrotar o Flávio Dino por lá. O senador Roberto Rocha, que aparece aqui em segunda, estava no PSDB, foi para o PTB e está no fim do seu mandato. Tenta a reeleição, mas a situação para ele lá é bem complicada. Já para o governo, tem um cenário um pouco mais aberto. O Everton Rocha lidera, ele que apoiou o governo Flávio Dino, esperava dele, do ex-governador, o apoio. Porém, o Dino acabou apoiando o seu vice, Carlos Brandão, que estava no PSDB e foi para o PSB. E esse apoio que o Dino está dando para o Brandão, rachou a base de apoio. Parte dela vai acompanhar o Everton Rocha, que faz uma articulação muito boa lá no Estado. Ele tem apoio de setores da esquerda e também da direita. O Brandão, ele acaba sendo, digamos assim, a unificação, coisa curiosa, dos grupos de Flávio Dino, mas mesmo assim parte desse grupo rachado e do grupo do Sarney. E como o Brandão é atual governador, tem a máquina na mão, então não dá para desprezar a capacidade dele crescendo nas pesquisas. E vamos só lembrar um detalhe, o Flávio Dino, que cresceu também na política e criticando a oligarquia do Sarney, e agora, digamos assim, vai estar junto ali no palanque do Brandão com o Sarney. Realmente é uma coisa curiosa lá no Estado do Maranhão. Só lembrando aqui mais um detalhezinho também, o Flávio Dino, em 2010, tentou chegar ao governo do Estado e perdeu ali para a Rosiana Sarney. E a Rosiana teve o apoio de quem? Do Lula, contra o Flávio Dino. Dino que estava em qual parte? Do PCdoB, que apoiava o Lula. Mas ele preferiu ficar com o Sarney por lá. Em 2014, de novo, aí o Flávio Dino tentou o governo contra Edson Lobão Filho, do PMDB. Lobão Filho que tinha, de novo, o apoio do Lula. Porém, o Dino, com o apoio do PDT, conseguiu derrotar lá o grupo do Sarney. E aí, assumiu o governo, foi reeleito em 2018. E agora, se une aos antigos rivais contra o Everton Rocha. E em terceira, aqui, nós temos o Laeso, que foi prefeito de uma cidade pequena, São Pedro dos Crentes. Teve uma boa aprovação na sua gestão à frente da prefeitura. Mas ele está aqui colado com quem? Com o Bolsonaro, que tem uma rejeição muito alta lá no Estado. Vamos ver se ele consegue crescer. Acho difícil a situação dele. Edivaldo Randa Júnior, ex-prefeito da capital, São Luís. Tenta crescer nas pesquisas, mas aparece aqui em quarto e vai lutar contra as duas figuras que lideram. Que são figuras que se articulam muito bem. O Brandão, por ter a máquina na mão e ter o apoio de Flávio Dino e do Lula. E o Everton Rocha, que é senador, como eu disse, se articula muito bem. Está conseguindo ali muitos apoios. E a tendência é que tenhamos por lá um segundo turno entre o Everton e Carlos Brandão. Tudo tendência. A gente sabe que, em política, muita coisa pode acontecer. Palanques presidenciais. Lula, oficialmente, terá o palanque do Brandão, do PSB, que apoia em nível nacional o PT. O Ciro é do PDT, partido do Everton Rocha. O Everton que fez muitos acenos nessa pré-campanha ao ex-presidente Lula. Talvez na esperança de receber dele o apoio. Coisa que, por enquanto, não aconteceu. A tendência lá no Maranhão é que o Lula suba apenas no palanque do Carlos Brandão. Até porque, se o Lula sobe no palanque do Everton Rocha, Isso beneficiaria o Everton, mas desagradaria Flávio Dino, Carlos Brandão e o PSB. E o Everton Rocha, que sempre recebeu muitas críticas da militância que apoia Ciro Gomes, gravou um vídeo ao lado de Carlos Lupe, convocando a militância para o lançamento de um comitê de apoio a Ciro Gomes no Maranhão. E colocou na legenda desse convite o seguinte. A rebeldia e a esperança têm um encontro marcado no Maranhão. Toda turma boa está convidada para a inauguração do comitê pró-Ciro em São Luís. Vamos debater o projeto nacional de desenvolvimento e o futuro de nosso estado. Então, isso aqui foi uma sinalização, digamos assim, para pacificar a relação com a militância. Ela, claro, que está de olho e torcendo para o Ciro ter um espaço bom no Maranhão. O Ciro, que em 2018 não foi tão bem votado, teve lá 8,39% dos votos válidos. Uma votação menor do que teve no nível nacional. Então, é claro que a militância, se o Everton Rocha, é claro que é do partido do Ciro, então tem até uma obrigação de oferecer palanque para o Ciro. Mas não apenas isso, ajudar o Ciro a campanha, ajudar o Ciro a se fortalecer no estado. A militância, obviamente, abraçaria a campanha lá do Everton no estado contra Lula, contra o PT, que estarão do outro lado. E o detalhe é importante, é claro que o Ciro no Maranhão não tem a popularidade que o Lula tem. Só que o Ciro não é uma figura como o Bolsonaro, que é rejeitada pela população. Então, o Everton trabalhar também em prol da candidatura do Ciro, e lá ele nem precisaria fazer as críticas que o Ciro faz para o Lula. O Everton poderia fazer uma campanha, digamos assim, pró-Ciro, não necessariamente criticando o Lula. E, com isso, ele atrairia o apoio da militância para ele, que seria importante também para ajudá-lo nas redes sociais. E, dessa forma, não desagradaria o eleitor do Lula, que, eventualmente, quer votar no Everton. Vamos ver como que ele vai se comportar por lá. E Bolsonaro terá o palanque, como eu disse, do Laércio Bonfim, mas ele tem uma rejeição muito alta. Vamos ver se ele vai conseguir ajudar o seu candidato. Eu acredito que o Laércio terá maior dificuldade no Maranhão. Vamos ficar atentos. Qualquer novidade importante, qualquer novidade no cenário por lá, eu trago para vocês aqui no canal Politizando. e, quem puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.